A paz seja aos corações. Tudo se resume nas filigranas do amor que Jesus nos deu e nos dá constantemente para que possamos sanar nossas enfermidades e aliviar a nossa alma. O amor é a energia da vida, é o que sustenta a vida, é o que mantém a fé, é o que renova a nossa mente, é o que nos faz enxergar tudo com o olhar que o Cristo tem para com todos nós. O que precisamos é nos esforçarmos para poder caminhar eretos e em paz. Tudo o que Jesus nos pede é boa vontade, é perseverança, é amor. Através desta loção fluídico-medicamentosa que fora constituída nos laboratórios do espaço, a pedido de Maria Santíssima, para todos os seus filhos na Terra, de todas as nações e continentes, de todas as condições físicas e não físicas, em cada uma das esferas, dentro do campo evolutivo, há sempre enfermidades, enfermidades conectadas às vidas que cada um viveu em espírito, em matéria e as personalidades moldadas. Deus, na misericórdia divina, todos recebem de acordo com o que precisam, o que precisam porque já mereceram, pela sua boa vontade, pelo seu pensamento em prece. que Maria Santíssima rogasse, intercedesse por cada um. Através desta vibração, toda essa energia que um dia a ciência na Terra conseguirá plasmar, e extirpará todos os males, porque a maldade e a ignorância não mais habitarão no ser. Somente a força de vontade em se acertar e se corrigir, que fará com que a vida se renove no dia a dia a dia de cada um, quando Maria Santíssima oferece a você, esse bálsamo, esse algodão, para que você o entregue a alguém, é para que ali você consiga entender que você está tendo a oportunidade derradeira de aliviar as suas culpas e as suas cobranças diante do orgulho trazido O socorro é oferecido de muitas formas para que você consiga regenerar-se diante dessa essa ambiência regenerativa que é oferecida a cada um. O amor de Jesus cura, mas o amor mesmo, não a palavra conjugada, mas o exercício desse amor é que vai te curar, não aliviar as suas dores, mas libertar-te desse mal que habita em sua mente, cuja sua inteligência tenta manipular e justificar as suas ações que não o ajudarão na sua jornada evolutiva. Através dessa essência que lhe é oferecida nesse momento todos sentirão essa vibração de Maria Santíssima que é a encarregada de todos nós quem comanda os cientistas desenvolvedores os pesquisadores diante das necessidades de cada um suplementar através de cada partícula desses fluidos diante de sua regeneração íntima necessária para os próximos passos que a vida vai te dar a solidão ela anda campeando muita gente e de tudo Nossa Senhora tem feito para impedir que essa solidão assombre a sua existência para que esse orgulho solitário seja vencido esse algodão que já foi transmutado outrora já foi oferecido pelos nossos irmãos e irmãs que nos antecedem que nos antecedem essas reuniões para que você se prepare para se curar curar principalmente desta clave em seu coração curar das suas dúvidas curar dos seus medos da sua insegurança esse amor ele é sincero ele é verdadeiro esse amor não é dito em palavras mas quando os anjos do Senhor designam você para levar esses algodões ou algum específico ali está o teor principal da sua missão nesse momento e rogo-te um desperdício esse tempo não utilize-se de palavras que possa esfriar ainda mais o seu coração os gestos não precisam ser entoados por discursos porque é no silêncio que o amor se manifesta é no silêncio que a doença se extingue porque é no amor que toda essa vibração é trabalhada essas partículas que formam vidas que formam planetas o organismo físico a recebe a recebe paulatinamente quando é aplicada pelos centros de força e mesmo hoje dentro da corrente de energia vital do vaso físico de cada um o amor de Jesus cura o amor verdadeiro cura o amor não desintegra o amor agrega o amor não espalha o amor junta o amor frutifica porque o amor sabe como cultivar essa semente nos corações e saberá como alimentá-lo ao longo da existência esse amor é capaz de regenerar toda a vida de um planeta esse amor habita em vós como habita em nós é o mesmo amor diante da intensidade é o portador desse amor é que reage por este amor a vida comum de cada um salvar vidas almas salvar a existência está em suas mãos Jesus diz quem comigo não junta espalha eu sou a árvore e vós sois os ramos tudo é possível aqueles que aprenderam a crer porque aprenderam o que é o amor a loção fluídico medicamentosa em todos os ambientes que estão preparados já estão derramando dos jarros que foram transmutados em todos esses ambientes as águas estão sendo preparadas os socorristas atentos os seguranças de prontidão para que não se perca uma única partícula e ela se multiplique ao coração de cada um gratíssima de cada um de cada um